Música Nós vamos dar nomes a compostos bicíclicos. Primeiro vamos ver o que é um composto bicíclico, vamos ver quais são as regras e o PAC para dar nome a um composto bicíclico e ver como é algo bem interessante dar nome a esses compostos. Então, nomeamos os compostos que contêm dois anéis fundidos ou formando ponte como bicicloalcânons. Então, veja que são compostos que têm dois anéis fundidos e existe uma ponte. Isso aqui é uma cabeça de ponte, isso aqui é outra cabeça de ponte, isso aqui é uma ponte. Outra ponte, nós temos aqui duas cabeças de ponte e três pontes. Uma ponte com dois carbonos, outra ponte com dois carbonos e uma ponte com um carbono. Esse composto é o mesmo daquele. Duas cabeças de ponte, uma ponte com dois carbonos, uma ponte com dois carbonos e uma ponte com um carbono. Ele pode ser desenhado assim ou assim, é o mesmo composto. Então, isso é um bicicloalcano. O nome do alcano correspondente é dado pelo número total de átomos de carbono nos anéis como nome principal. Então, aqui nós temos duas cabeças de ponte, que eu já comecei a te explicar, e três pontes. Nós temos uma ponte com dois carbonos, outra ponte com dois carbonos e uma ponte com um carbono. Quantos carbonos esse composto tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ele é um bicicloepitano. Veja que aqui ele tirou a letra H, para não colocar o hífen, e colocou tudo junto com o E. Está tudo correto. Tem alguns livros que usam esse princípio aí, quando fazem a tradução do inglês para o português. Então, isso é um bicicloepitano. Mas como é que dá nome a esse bicicloepitano, Alexandre? É muito fácil. Nós vamos dizer quantos carbonos tem em cada ponte e incorporar isso nesse nome aí, bicicloepitano. É isso que nós vamos aprender agora. Agora, nós interpomos no nome uma expressão entre cochetes, o que denota o número de átomos de carbono em cada ponte, em ordem decrescente de comprimento. Então, eu disse que isso ali era um bicicloepitano. Não é verdade? Só que no meio desse composto, depois da palavra biciclo e antes da palavra heptano, antes do número de carbonos do composto, você coloca entre cochetes, em ordem decrescente, o número de carbonos que tem em cada ponte. Então, isso é um biciclo, dois, dois, um, heptano. Também chamado, aí é nome já usual, de norbor nano. Isso é nome usual, não nos interessa. O que nos interessa é que isso é um biciclo, dois, dois, um, heptano. Se você entendeu, vamos lá. Primeiro, conte os carbonos. Um, dois, três, quatro. Isso é um biciclo, butano. Aí você coloca lá no caderno. Biciclo, cochetes, butano. Ok. Eu agora tenho que colocar quantos carbonos tem em cada ponte, em ordem decrescente. Um, um, zero. Nessa ponte aqui não tem nenhum carbono. Então, isso é um biciclo, um, um, zero, butano. Você acabou de aprender a dar nome a um composto bicíclico. Isso é um biciclo nonano. Coloca, biciclo, cochetes, nonano. Aí conte quantos carbonos tem na ponte maior, na segunda ponte e na última ponte e coloque ali em ordem decrescente. Você acabou de dar o nome a esse biciclo. Ok? E se houver substituinte, Alexandre? Se houver substituinte em um desses ciclos? Se houver substituinte, você vai enumerar o sistema de anéis fundidos, começando em uma cabeça de ponte. Uma das cabeças de ponte vai ser o seu começo. E você vai continuar, em primeiro lugar, ao longo da ponte mais comprida, até a outra cabeça de ponte. Depois, você vai para a ponte mais comprida seguinte, volta para a cabeça de ponte. E aí você enumera a última ponte, a ponte menor. A ponte mais curta será numerada por último. Pronto. Aqui, duas cabeças de ponte. Sempre nós teremos aqui essas duas cabeças de ponte. Nós temos que começar por ela. Tanto faz começar por essa cabeça de ponte, como por essa. Esse composto aqui, ele é simétrico. Então, começando daqui ou daqui, você vai para a ponte maior, que é essa daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou na cabeça de ponte. Você vai para a próxima ponte. Será que é essa daqui? Não, essa só tem um. Essa daqui é a segunda maior. Então, continua. Cinco, seis, sete. Cheguei na cabeça de ponte. Agora, eu vou para a última ponte. Oito. Então, está aí a nomenclatura. Está aí a numeração. Ele tem quantos carbonos? Oito. Ele é um octano, né? Então, isso é um biciclo-octano. Então, você... Vamos dar o nome desse composto. Coloca aí. Biciclo-cochetes-octano. Só que lá no carbono oito, ele tem o metil. Então, ele é o oito-metil-biciclo-cochetes-octano. Aí, ele diz quantos carbonos tem em cada ponte. Um, dois, três, três, dois, um. Então, ele é o oito-metil-biciclo-três-dois-octano. Então, você tem que ir dando o nome em partes. Oito carbonos. É um biciclo-octano. Se quiser, já bota até a numeração aqui dentro. Um, dois, três. Um, dois, um. Então, ele é um biciclo-três-dois-octano. Só que ele tem substituíntes. Lá no carbono oito, tem o metil. Oito-metil-biciclo-três-dois-octano. Vamos lá, me ajuda? Temos duas cabeças de pontes. Pode começar por qualquer uma das duas, porque ele é simétrico de novo. Então, vamos começar pela de cima. Vamos para a maior ponte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegamos na cabeça de ponte. Vamos para a próxima. Essa ponte aqui não tem nenhum carbono. Vai para a outra. Sete, oito, nove. Chegamos na cabeça de ponte. Não numera mais, porque essa ponte aqui tem zero carbono. Então, vamos lá. Isso é um biciclo-nonano. Biciclo-nonano. Bota lá o cochete. Vamos logo botar quantos carbonos tem em cada ponte. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e zero. Então, biciclo, quatro, três, zero, nonano. Biciclo-nonano, porque tem nove carbonos. Quatro, três, zero, porque tem quatro carbonos numa ponte, três numa ponte, zero na outra. Mas tem um substituinte. Tem um metil lá no carbono oito. É o oito-metil-biciclo-quatro, três, zero, nonano. Oito-metil-biciclo-quatro, três, zero, nonano. Lá no carbono oito tem um metil. É um composto bicíclico. Tem nove carbonos. E as pontes têm quatro, três e zero carbonos. Meus amigos, aprendendo aí compostos bicíclicos, que é algo que pouca gente sabe, é realmente uma informação interessante a gente aprender, que depois que aprende nem dói. E a gente vê que é bem fácil. Finalizamos o módulo número dois, funções orgânicas, parte um. Aprendemos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, polienos, compostos com duplas e triplas, alceninos, cicloalcanos, cicloalcenos, compostos aromáticos. Construímos um grande alicerce. Estamos prontos para o módulo três, funções orgânicas, parte dois. Onde nós vamos estudar função por função. Fique tranquilo, porque nós teremos apenas novidades para aprender, porque vai estar mudando principalmente o sufixo de cada função orgânica que tem um sufixo correspondente. Eu gosto de citar algumas frases para que você se motive, para que você esteja focado no seu projeto, nos seus sonhos. Afinal de contas, nós estamos ainda começando um grande projeto. Nós temos aí diversos módulos na Química Orgânica, diversos módulos na Química Geral, diversos módulos na Fisico-Química. E a frase de hoje é a seguinte. Oportunidades são como o nascer do Sol. Se você demorar demais, irá perdê-las. Oportunidades são como o nascer do Sol. Se você demorar demais, irá perdê-las. Meus amigos, realmente, na nossa vida, nós temos muitas oportunidades. E nós temos que abraçar as oportunidades com gosto, nos entregando a elas, fazendo o melhor. Faça isso com essa oportunidade que você está tendo. De fazer uma preparação de excelência em Química e conseguir uma qualidade para passar no Enem com tranquilidade, para os cursos mais concorridos, Medicina, escolher a universidade que você quer, ou então universidades que ainda têm vestibulares tradicionais, como a Fulvestre, a Unicamp, ou então as particulares de Medicina, que têm um vestibular diferenciado para Medicina, porque a concorrência é também muito grande. Então aproveite essa oportunidade, conte comigo e vamos em frente, porque nós vamos continuar aprendendo muita Química e nos apaixonando cada vez mais por essa ciência maravilhosa que é a Química. Conte sempre comigo e a gente se vê em uma das frentes desse nosso curso. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri